E continua a nossa série de ano, 1800, fazendo a grande feira aqui no centrão da nossa cidade. E é o seguinte, pessoal, vamos lá então continuar a nossa progressão. Sim, aparentemente está alguém aí sofrendo um cerco. É o seguinte, pessoal, então de duas, uma. Então, primeira opção seria expandir os nossos empresários e tal, porque eu vou precisar, né, investidores no caso. Vou precisar de mais influência, se eu for mesmo liberar agora o mapa, porque eu tenho dinheiro, liberar o mapa da savana, vou precisar de mais influência para tomar as ilhas, senão não adianta nada, certo? Então, vamos dar uma olhada no que a gente pode fazer, né, para ganhar dinheiro. Se eu não me engano, está mandando uma galera aqui para cima. Fragatas piratas, né, elas estão ocupadas e tem mais uma fragata normal. Enquanto você está fazendo uma quest, destruir. Tá, vamos pegar essa quest. Quero destruir uma fragata, três gambolt. Tá, a gente pode pegar essa galera aqui. Vem vocês aqui. E a gente vai procurar a galera que está vindo lá em cima, tá? Tá. Vamos ver como que vai ser esse combate aqui. Vamos trazer todo mundo e vamos ver se a gente consegue vencer esses caras aí. Bom, nossa, cara, ela tem muito navio pirata por aqui, mano do céu. Ia ser um inferno lutar com ela, ainda bem que a gente fez uma aliança. Mas, infelizmente, ela ainda não trouxe o tal navio que eu queria, né, para fazer as expedições. Falando de expedições, eu acho que eu vou aproveitar que o meu está parado, aquele que eu comprei dela. E eu vou, acho que, mandar ele numa expedição. Se eu não me engano, era... Cara, esses cargueiros aqui parece que são muito bons, na verdade, para... Não é? Tem um ensino ali, né? Ah, esses aqui não são os cargueiros, não. São os militares, né? Os battleships lá, os cruzadores. E o buckhorn. É, esse aqui não é tão bom, não. Vai precisar de poder e o naval. Hum, por isso. Então, talvez eu mande, então, um battlecruiser mesmo. Vamos ver como que vai ser. Ele tem ali um soldado, então, está na navegação, tem naval power. E tem diplomacia para fazer itens. É possível fazer o item diplomático? Não, esse aqui ele faz nada. Maravilha. A gente pode fazer diplomacia com champanhe, talvez. Conta até como, né, ração, comida. Bota um negócio aqui. Ah, poderia ir o naval, não tem muita coisa. E navegação poderia trazer alguma coisa aqui, tipo, motor. É, vou acreditar aqui. Ele vai conseguir, manda ver. Certo? Enquanto isso, fica defendendo aqui esse lugar. Depois a gente vê o que faz. Boa sorte aí, vai pegar os negócios. Del dos Leões? Sim, está quase liberado. Falando em quase liberado, vamos dar uma olhada aqui na compra de itens especializados. Nós temos, então, produção extra de roupas de trabalho. Roupa de trabalho é um recurso adicional, opcional, que a gente pode fazer. Seria interessante a produção já aqui, para não ter que fazer mais uma linha de comércio aqui. E produção aumentada de cana-de-açúcar. Por que não? Temos dinheiro é para isso. E a gente vai usar, então, este pequenininho voador, né, que é muito mais fácil. Vou deixar um em cada, então, região, pelo menos um, para poder fazer as compras desses itens rapidinhos, né, sem a gente ter que esperar meia hora para os navios chegarem. Então, é uma grande vantagem aí desses pequenininhos, né? Tá, seguinte, dropa esse negócio aqui e depois a gente vai ver o que vai poder ser feito. Não sei se eu tenho que dropar aqui ou se eu tenho que ir lá para o aeroporto ali. Mas, enfim, deixa a galera aí vindo e trabalhando que vai dar certo. Vamos fazer, então, o seguinte. Vou precisar de alguns investidores a mais para aumentar a minha quantidade aí de influenza, certo? Fazer uma gripe aí com a galera. E é o seguinte, vamos puxar, então, isso aqui tudo. Puxar isso aqui também. Isso aqui logo, logo vai, né, permitir evolução. Vocês também podem evoluir, não sei se vai precisar, mas deixa evoluído. Certo. Aí, agora liberaram, parece, pessoal, os arranha-céus. Que são... Olha lá. São o próximo tier, né, de evolução aqui das casas. Bom, vamos ver o que está faltando, está faltando o artesão, né, artesão. Vamos puxar alguns aqui. E vamos puxar alguns desses aqui para cima. Pronto, manda aí. Eu sou o guru dele, aparentemente. Ok, vamos aprender sobre... Aranha-céus. O que você quer que eu faça? Fazer uma linha de produção de elevadores. Ah, tá. Novo matéria de construção. Então vai ser aço com... É, bronze, né? Bronze, não. Ah! Aparentemente, latão. Beleza. Tá, vai ser aí... Tá, para fazer a linha de motores. Certo, a gente já tem a linha de motores. Ah, também preciso, então, fazer essas caixinhas aqui. Mais aço ainda, para fazer o elevador. E o elevador faz a cada 15. Certo. Multifactor. Ele aparentemente faz o elevador, mas ele também faz outras coisas. Começou a treta aqui? Aparentemente começou já. Boa. Outro tem que acertar. Vamos lá. Vamos lá, filho. Cuidado aí. Não precisa ir tão na frente, sim, não. Mas... Interessante ver que eles, né? Estão se ajeitando. Aí, ó. Mandei esse aqui atacar. Como eles estão seguindo, todo mundo, então, já se posicionou corretamente. Já está indo atirar. Inclusive, já até começou a virar ali, ó. Fragatinhas. Fragatinhas são bem incompetentes. E agora, nós temos... Fragato para destruir. Beleza. E depois, eu acho que eu vou me livrar dessa galera toda aí. Tá. Então, a gente tem a produção, né? A linha de produção de... Motores, né? Vapor que já está sendo feito aqui. E a gente vai transformar alguns dos motores aqui, então, em elevadores. Também tem a produção de maquetre. E tem um pouco de aço lá sendo produzido. Talvez eu consiga sobreviver. Simplesmente tacando esse negócio aqui e falar... Cara, te vira. Certo? Talvez seja uma possibilidade isso aqui. A energia elétrica não chega lá em cima. Estamos começando a bater no limite da energia elétrica, hein? Sério. Deixa eu ver uma coisa. A energia está vindo aqui centralizada. Tem um pouco que é perdido ali. Talvez se ela ficasse um pouquinho mais para cima, desce para alcançar mais algumas coisas. Mas tá. Quero nem saber o dia que eu vou ter que arrumar isso aqui. Vai ser um dia bem sofrido. Tá. Ali vai ser a expansão, né? Da produção de lâmpadas. Eventualmente, a gente vai precisar. Beleza. Faz esse negócio. Vai pegar todos os bagulhos aí. E a produção da energia está boa, né? Multifactores, como o Assembly Lines, você pode fazer mudar o produto. Elevadores são exatamente o que nós precisamos. Então vamos deixar da forma que eles são. A gente pode fazer biscoitos. Biscoitinho ali e máquinas de escrever. Interessante. Ok, ok. Deixa eu ver aqui como é que estamos os caras brigando. Literalmente aí, tretando. Boa. Certo. Terminamos aqui. Dá pra pegar a prova de vitória. E vocês, eu acho que eu vou lá vender. Pode ser? Qual que é esse aqui? Pode ser. Tá, esse aqui é um tanqueiro de óleo, né? Petróleo padrão. E vamos levar embora. Ah, festival no Brasil começou. Parabéns. Inclusive, tem uma população toda no Brasil, né? Que a gente destravou dos artistas. Nem mexi nisso ainda. Tem conteúdo pra caramba pra mexer ali. Mas por enquanto tá indo. Deixa eu ver. Também tá fazendo ali, né? A nossa grande feira. Então vai produzindo aí. Tá tudo certo. E aqui embaixo, vamos ver então. A gente fez a produção de elevadores. Elevadores vão precisar então de aço. Que eu não sei se tem, sinceramente. Tá parado. Vou dar uma produção aqui. Aço. Em teoria, tá sobrando produção de aço. Quer dizer, poderia estar... Ah, mas a demanda não tá... Tá, ele tem um potencial de demanda muito grande. Então não é que tá sobrando. Já tá faltando mesmo. Certo. Então... Fornalhas a todo vapor e vão precisar ficar mais vaporadas. E esse aqui que faz os oclinhos. Esse aqui também, né? Possível colocar alguma coisa aqui? Então deixa ali pra possivelmente fazer mais o oclinho lá. Faz mais um negócio de aço aqui. Não tava certo não. É isso. Vai produzir aí mais. Tá. Com essa produção de aço a mais, ele potencialmente vai ficar pau a pau ali exatamente o que eu preciso. Beleza? E aí, talvez, a gente tenha que fazer mais um aí depois. Ok? Mas o importante é que tá. Vai fazer ali... Tá, 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 tá. Ah, tá. Provavelmente a gente vai começar a produção de aço. Vai dar tudo certo. Eu quero saber uma coisa. Produção, então, de... É, menos 52 de carvão e menos 13... É, mais ou menos 17 aí de ferro. 56 de carvão. Sendo que a gente tá, então, fazendo a importação de carvão. Deixa eu ver como está o nosso choque. Nosso estoque, na verdade. Estamos com o estoque no máximo dos dois. Então parece que o comércio ali tá dando certo, né? Das lâmpadas. Eu espero que seja o suficiente pra aguentar, né? Vamos ver. E deixa eu ver aqui em cima como nós estamos. Vamos ver se tá faltando coisa. Faltando nada. Só vergonha na cara mesmo, né? Tá faltando os trabalhadores. Vamos colocar, então, mais alguns. Pronto. Talvez eu tenha que fazer, então, uma ilha. Bom, eventualmente eu vou fazer uma ilha, né? Então, quando isso aqui tudo ficar... Pra investidores... E talvez engenheiro e investidor, né? Que é o mais alto tier. A gente pode, talvez, colonizar ou tomar até na uma ilha de algum amiguinho ou inimigo pra construir, né? Ah, aqui teria espaço suficiente. Construir espaço pra fazendeiros e trabalhadores também, né? Os artesãos também. Enfim, diversificar um pouco. Ainda é bom que gera um pouco mais de correio pra entregar pra lá e pra cá. Eu acho que não vai ser uma má ideia ter isso. Mas, enfim, por enquanto, o importante é a gente focar aqui na produção. Tá, teoria, essa produção aqui existe. Já tá começando a trazer o aço. O aço necessário aí pra gente produzir os elevadores. Então, logo, logo, a gente vai começar... Deixa aí estocando. Uma hora, depois eu vejo esse negócio. Importante ter os elevadores. Outra coisa, os investidores também vão querer agora um bem novo. Eles estão afim de ter steam carriages. Então, basicamente, carrinho a vapor. Pra fazer esse bagulho aí, como é que faz? Vamos ver. Steam carriages. Então, é novamente aço e aço mais latão pra fazer os motores. Mistura, então, com... Tá, precisa de borracha com madeira pra fazer aqui, tipo, o chassi. Mistura com o motor e aí junta. Certo. Nossa, que bagunça. Beleza. Então, vamos supor que eu vou fazer esse aqui. Ultimakers. E aqui era pra ser a produção, né? Com base em energia elétrica, só que não tá muito boa. Certo. Depois eu vejo esse negócio. Basicamente, vai usar, então, a madeira. A madeira tá sendo... Produzida aqui. Não, ela está sendo, se não me engano, comprada. Não era isso? É, eu tenho bastante madeira ali. Inclusive, tô comprando aqui. Gostaria de comprar. Se tiver faltando, manda ver. Mas, se precisar de mais madeira, então, sim. Tá sendo comprado através ali das lâmpadas aí. Beleza. Tá. E aí vai produzindo esse negócio com também o... A borracha. Borracha tá sendo importada. Agora tá de 4 pra 5. A necessidade. Sendo que a produção de borracha... Que era lá em tabaca. Então, tá de 4. A gente vai precisar aumentar um pouco a produção... De borracha lá em tabaca. Produção de borracha, então, ela vem de... Negócio aqui. Certo? Explantações e tal. Dá pra fazer alguns upgrades com tratores... Tratores e fertilizantes. Pra fazer com trator, se não me engano, a gente vai ter que fazer... Então, negócio de combustível. Combustível é meio câncer de produzir. Agora, fertilizante pode ser local. Pelo de fertilizante. Manda ver. Ele vai usar o fertilizer ali. O próprio fertilizer eu tô produzindo aqui. Ele conta como bem o que? De consumo, de construção. Cara, exatamente o que seria o fertilizante aqui, ó. Tá vendo? Produção sobrando na tabaca. Então, tem um pouco de consumo. Beleza. Então, ele já vai ir lá consumir. E tá tudo certo. Tá vendo? Já tá indo buscar. Perfeito. E agora, a nossa produção... Da borracha. Bom, ainda tá aqui, né? Parado. Provavelmente vai ser o suficiente. Já tem rota comercial, né? Pra lidar com isso. Então, acho que eu não vou precisar mexer nisso aí. Deixo os caras aí trabalhando que vai dar tudo certo. Beleza? Expedição arqueológica. Tá indo ali também. Sete dias no mar. Ok. Beleza. Então, ó. Essa parte aqui já tá feita. Já tá garantida. É só esperar chegarmos os navios. Que a produção vai ficar tops. E aí, a gente vai fazer o seguinte. Misturar isso com esse. Isso aqui já também tá sendo produzido. A gente pode fazer, então, a assembly line aqui de carros. É, rapaz. E aí, automaticamente, então, vai tudo lá pra cima. Eu vou precisar de mais engenheiros, pelo visto. Mas, isso aqui vai deixar os primeiros investidores felizes, né? E segundo, mais investidores significa, então... Opa, explodiu alguma coisa aqui. Certo. Explodiu bastante ali. Mobiliza a galera. Então, mais investidores significa também mais influência pra gente poder, então, quem sabe, né? Colonizar ali a parte da savana. Então, muito bem. Precisamos, então, do quê? Precisamos levar esses carros lá pra cima. Como que a gente vai levar esses carros lá pra cima? Seguinte. Capital. Cadê? Nova capital. Deixa eu ver. Você tá levando tão... Tá lotado? É navio de seis. Na verdade, você não tá lotado, não. Pode ir pra factória ali e buscar, então, mais um bem. E são os carrinhos aqui. E entrega lá em cima. Tudo bem assim? É isso. Manda ver. Perfeito. Tá. Então, ó. Muito bom. Já vai fazer a entrega tal. Já tá fazendo as produções. Talvez eu precise de mais dessas fábricas. Mas vamos ver essa minha falta aqui de engenheiros, né? Que vai ser meio zoada. Artesão, ele tem bastante, né? Então, não dá pra substituir alguns deles. Não tem tanto problema, não. Faz o seguinte. Faz isso. E faz alguns engenheiros aqui. Pode ser. Pronto. Problema é... Vai dar mais dinheiro? Vai. Mas a necessidade dos engenheiros, né? Eu fiz muita população de alta qualidade. Então, a necessidade deles vai piorar bastante. O que a gente vai precisar, então? Vamos ver o que tá faltando de verdade. Vamos pegar esse mais... Sei lá. Factório. O fogo foi vazio. Isso. Vamos ver, então, o que que tá faltando. Rum, obviamente, tá faltando. Cerveja, café, isso é tudo importação. Isso aqui também é importação. Shampoo também vai estar faltando. Molho de pimenta, também importação. Importação também. E chocolate tem uma produção, né? Cada vez maior. Então, não vai faltar de verdade. Deixa eu consumir um pouco mais. Tá. Então, vai faltar um quê? Um pouco de joias. Vou ter que aumentar a produção de joias. Vai começar a faltar as bicicletas. Joia e bicicleta. Mas, de resto, eu acho que já tá até sobrando. É isso. Então, vai faltar joia e bicicleta. Uma coisa que eu posso fazer... Eu tô com um limite estourado de... Deixa eu ver. De pão, é isso? Eu tô no limite estourado de pão. Posso fazer, então, o seguinte. Tá sobrando slot? Tá. Deixa eu vender uns pães aí que estão sobrando. A gente tá, né? Com pão também valendo bastante. Vamos ver se a gente importa... Bom, eu já tô importando joias, né? Então, acho que eu não preciso... Produção e... Mas isso aqui tá... Tá bem legal. E aí, eu vou, então, comprar... Um pouquinho de bicicleta. Tem, não? Vamos ver se é mais fácil ver aqui. Ah, dá pra comprar tal ruim, né? Não preciso mais me preocupar em trazer de lá. Ó, também o latão também seria fácil. Não, você não vai fazer mais ilha nenhuma. E a bicicleta. Certo? Ah, cara, pode botar uns 200 aí, pães. E deixa a produção, né? Até porque é produção excessiva, que significa, por exemplo, mais chocolate. Chocolate a gente também pode fazer uma venda. Deixa eu ver como que ele está. Ó, charuto tá no máximo. Chocolate também tá no máximo. Poderia vender um pouco, se quiser. Enfim, tem bastante coisa que a gente pode fazer em umas comércios aí. Não necessariamente eu precisaria, né? Me desdobrar aqui pra fazer mais ilha de produção. Mas, pelo menos, a gente sabe aqui que os carrinhos logo, logo vão estar funcionando. A energia elétrica não está, pessoal, funcionando, infelizmente. Porque isso aqui tá faltando um pouco de petróleo. Então, sim, eu poderia fazer, então, vou fazer um navio tanker. Oil tanker. Manda ver aí. Certo? A gente vai fazer um navio tanker e vamos ver se a gente pode trazer esse petróleo de algum lugar, por exemplo. Da Anticapital tem como? Tem. Tem três negócios de petróleo. Seria possível fazer uma extração de petróleo, já que eu não tô usando aqui pra nada, né? e levar pra fábrica ali embaixo. Certo. Preciso de um pouco de concreto. Vamos lá, então, fazer... transportezinho de boas. O que nós temos aqui? Nós temos... Precisa até um clipper. Pegue o petróleo. Por que não, né? Ele está fazendo o petróleo. O petróleo. Estremer, na verdade. Ele está parado aqui. Vamos lá. O petróleo é preparado. Ele entregando ali as joinhas e tal. Boa. E nós vamos, então, trazer... Um pouco de concreto. Pode ser bastante até. Como é que está ali na... Lá do capital. Mas... Está faltando algumas janelas e um pouco de aço, né? Só estou reportando. Já, só um pouco de janela. Só para... Ter certeza que não vai faltar... Quando chegar lá. Então, vamos lá. Onde word? Anti-capital. Vai lá. Quando chegar, me avisa. Pô, ele normalmente avisa, normalmente, né? Então, está tudo certo. Tá, tem dois malucos aqui parados esperando. Boa. Tem vocês. Ó, entregando. Boa. Também entregando. Boa. E... Embaixo... Acho que está tudo bem. Tá. Ah, inclusive, está sobrando um pouco de petróleo, né? Poderia levar o excedente também daqui para lá, para baixo. Uma... Mas já fez? Ah, não. Isso aqui é de carga, né? Tá. Nosso oil tanker está sendo feito. Beleza. Deixa eu ver se não apareceu o naviozão que eu queria. Você é... Pra gata pirata. Escreva essa marca do seu nome. Tá, tanto faz, mano. Fale nada, mas... Só tira essas porcarias daqui, vai, please. E esse aqui era pra... Deixa eu ver. Chance de revolta. É bem me. Vamos lá, então. Vende esses caras. Eu... Eu... Eu também, tchau. Bom também, ó. Tá vendo? Esses quatro de influência aqui, ó. A gente está comprando navio, mas está agora vendendo, né? E vendendo, a gente consegue recuperar um pouco da influência aí que foi gasto e tal. Então, vale a pena. Vende mais se dá pouco. Certo, como é que vocês estão de felicidade? Estão faltando esses aqui, beleza. E de resto, está basicamente bem o suficiente. E... Vocês estão faltando um pouco de turistas a mais... Pra aumentar, né? Nessa cidade. Tá, tem essa parte do shampoo, pessoal. Vamos lá fazer a linha de produção do shampoo, né? Quer dizer, a linha de produção eu meio que já posso fazer tranquilamente. E me faltava a gente estar produzindo aqui, ó. Cadê? Olha pra cima, pra facilitar... Esse tuar, né? Então, a gente está produzindo aqui. Qual que é esse aqui? Ele está fazendo, então, óleo de coco, mais... Ah, canela. Então, a gente tem uma produção ok. Daria pra, né? Já começar a ligar. Inclusive, aparentemente, meus balões aqui estão feitos. O primeiro... Engageando engines. Transfer, deixa isso aí. Depois a gente vê o que faz. Fica lá de novo. Aí você... Vamos mover para Old World. Sei lá, fica ali perto do... Cara dos prisioneiros. E você... Vai pra Trilhão Way e vai ficar, sei lá, perto desse cara aqui. Boa sorte. Então, se a gente quiser comprar alguma coisa, qualquer NPC, né? É bom ter um naviozinho em tudo quanto é canto. Ah, o que isso aqui é? Vamos fazer uma investigação com caça. Se ferrou já. Maravilha. Olha, começou muito mal. Dá vontade de voltar. Vamos ver. Se na próxima vai dar ruim também. Se der ruim, a gente volta. Isso aqui é o quê? Dia da comemoração. Hum, produção. Todas as linhas de produção de armas. Ah, mais 300%. E navios também são mais baratos e tal. Pô, é interessante esse negócio. Se um navio mais barato, significa que a gente poderia até produzir pra vender, se quiser. O problema é que eu não quero prender minha influência aqui. Até porque acho que não vale mais tanto quanto já valeu. Não preciso tanto de naviozinho assim. Enfim. Fazer o seguinte. Dá pra pegar essa galera. Copiar. Aqui. Eu pego esse aqui. Talvez fazer assim, ó. Manda pra cima. Precisa de ficar lá embaixo. E aí tem o ponto de ônibus, tá? Ele vai ter acesso a tudo, né? O turista aí vai chegando. Vai aumentar a população. Aumentando a população, eles vão começar, então, a querer consumir limonadas e, enfim, mais coisas também. Bastante dinheiro que vai ser gerado ali. Beleza. Produza e gere mais felicidade. Certo? Turistas também são bem topzeiras. Ok. Linha de produção, então, de shampoo. Mais uma vez. A gente vai religar ela. Agora que a gente sabe como produzir o negócio. Tá. Gordura, tal. Sabonete. Tudo aí sendo feito. Eu vou fazer, acho que, por aqui mesmo. Não tem um lugar que cabe muito bem. É, faz aí mesmo. Certo? Vai produzindo aí. Então, a gente vai precisar de coconut oil e... Cinnamon. A gente vai trazer esse negócio lá de baixo. Com as rotas comerciais que eu já tenho. Muito provavelmente vai dar pra fazer, né? Beer, cadê? Vem aqui, trazendo... Certo. Pérolas. O que você tá trazendo aqui? Deixa eu ver. Não está mostrando. Deixa eu ver. Clique pra pular pro navio. Aqui mesmo. Gostaria de saber quantos... Né? Quanto lotado que ele vem. Certo. Mas esse aqui também, ele vem com... Ah, esse aqui já tá vindo. Pô, eu tô viajando. Certo. Ele já tá trazendo, já tá trazendo. Então, é, beleza. Não, não. Tá produzindo aí. Tá trazendo. Inclusive, já deixa eu ver uma coisa. Quantos que a gente tem? Ou se é que já chegou, né? Algum deles. Então, produção. Cadê? Pérolas-prima. Ó, já tem 43. E o Cinnamon tem 38. Essa é a pergunta. Quanto que ele vai precisar... Nessa produção... Puleira aqui. Que, inclusive, aparentemente ligou aqui a energia elétrica. Certo. Vai precisar de 4 por minuto. E o outro também. 4 e 4 por minuto. Deixa eu te perguntar. Brasil, produz quanto desse? 2 e 2. Então, a gente vai precisar dobrar a produção lá no Brasil. Por sorte, né? Já tinha um pouquinho guardado. Sorte não, né? Por planejamento, já tinha um pouquinho guardado. Então, não vai ser tão problemático assim. Tô vendo que tem uma aqui. Porque não encaixa muito bem e as ruas atrapalham, né? Hum... E como é um pouco, vamos tentar então puxar um pra baixo? Seu navio tem retornado do seu voo. Você também? Vamos ver se é o suficiente pra dar uma melhorada na produção aí, né? Enfim, deixei ele aí plantando em progresso. Logo, logo vai ter aí as coisinhas. A gente vai o tabaco, acabou. Tudo bem. E navio saiu. Tá, terminou a construção deste navio. Olha o tanker. Então, eu vou fazer o seguinte. Como eu tô usando pouco combustível ali... Mais ou menos, pouco, né? Mas, enfim. Dá um upgrade aí pra guardar mais combustível. Mais petróleo. Mano, cadê? Aí, pronto. Mais petróleo ali, certo? Que a gente vai guardando. E logo, logo, então, a gente vai... Deixa eu ver. Podia até fazer mais um desse. Trens mais dois. Estoque de petróleo e tal. Ah, o keep aqui, né? Nossa, 32 mil. Deixa um estoque enorme aí. Quanto mais petróleo, melhor. Eu também gostaria de ter um estoque enorme. Aqui. Certo? Inclusive, tem dois trens ali que vão ficar parados. Se você precisar usar depois, você usa. Mas vão deixar um estoque enorme. E... Deixa eu ver. Já chegou ali nosso naviozão. Vai o seguinte. Vende esse aqui. Pronto. Estão quebrando pau em algum lugar aqui. Isso aí não é onde que é na treta, mas... Tem alguém quebrando pau aí. Enfim. Certo. E agora pode... Voltar para a capital. Ok. Tá, vamos lá então fazer então a produção de petróleo. Ah, inclusive vai precisar de bastante trilho, né? Trilho não, bastante aço. Até tinha esquecido disso. Não sei quanto de aço eu vou precisar, mas vou precisar de bastante. É um dia de luz, Florete. O seu navio já voltou de seu viajamento. Caramba. Por que que o R não vira? Todo jogo que você aperta o R, ele vira. Aqui tem que ser o botão do meio do mouse. Enfim, bota aí perto, tanto faz. Isso aqui não vai expandir mesmo. Aqui é bem zoadinho, viu? De novo o R. Certo. E... Aí você vai descer até ali, na verdade Trinta e dois Ah, mano, não vai chegar Inclusive, ali, ó Constrói esses negócios aqui Tá, tem aço ali sendo produzido Supostamente, também faria, né, mais desses aqui Deixa aí, só pra estocar um pouco mais rápido Não que eu ache que precise mesmo, mas Deixa aí Puzzle, o que você quer? Encontrar o velho Harold Ah, esse aqui é o cara que fica protestando, fazendo revolta sozinho Repetição As Amazonas Tentar conversar com o Champagne Parece que subiu a moral, boa, continue Com a banana e continue Certo, essa missãozinha do Old Harold aí, que protesto sozinho, é bem de boa Deixa eu ver Então, ele é bem de boa quando a sua cidade está bem pequena, mas quando ela está meio grandinha Você procurar um cara em qualquer canto da cidade com cartaz é meio embaçado Ali Certo Bom, tanto faz Fazer mais união de trade, nem nada E a gente vai descer isso aqui É, eu podia subir, né A gente faz uma exportação ali de petróleo Nem quebra não, cara Só sobe mesmo Um pouco mais perto Certo, só leva ali então Nós precisamos de petróleo Pronto Agora vai produzir um pouco de petróleo A gente vai poder mandar lá pra fábrica E vai dar tudo certo, né Inclusive, tá jogando aqui os negócios no chão Isso aqui provavelmente é carvão e ferro Que a gente tá trazendo e tá sobrando Que eu mandei eles simplesmente jogarem Pra não ficarem parados lá entregando Talvez devesse mudar isso O problema é que vai atrasar todo o esquema Se a gente deixar o navio parado lá muito tempo Mas faria sentido Porque eles consomem uma velocidade bem grande Enfim Tem que ver o que faz mais sentido Tem que pagar mais spears Ou se vale mais a pena simplesmente deixar jogarem fora E aí isso aí se vira, né São duas alternativas Enfim, 32 mil aí positivo Grana tá bem, bem positiva E, mais importante Então agora a gente vai ter o petróleo E cadê o meu naviozinho aqui? Mais um pouco de petróleo Que ali ele tá acumulando de qualquer forma Certo, a gente vai fazer O primeiro carregamento aqui vai ser manual E aí depois eu vou mandar então Este navio aí Pra ir lá buscar na anticapital, né Toda vez petróleo E entregando pra cá E aí a gente vai ter Uma produção bem boa o suficiente Pra alimentar essas duas usinas Inclusive se ficar, né Se sobrar um pouco mais Aqui são quatro e alimenta uma e um pouco É Acho que não vai aguentar um pouco mais não Talvez realmente só mantenha essa Mais essa Mas enfim Se começasse a aguentar um pouco mais A gente poderia Até fazer mais uma terceira E começar Dar energia pra alguma Alguma área a mais Seria bem, bem interessante Bem Eficiente também Mas enfim, pessoal Acho que eu vou ficando então por aqui Espero que tenham gostado Comentários embaixo E Até a próxima Close Quase terminando Beautiful E Quanto Overdue Outro A